Tudo aconteceu na Rua G, no setor Jandaia, em Anápolis. A ação foi registrada por essa câmera de segurança. Segundo o proprietário desse estabelecimento comercial, o homem já chegou aqui nervoso porque teria perdido o telefone celular. Ele tentou, inclusive, procurar o telefone aqui nessa rua um pouco mais à frente. Como não encontrou já com sinais de embriaguez, começou a ficar ofendendo as pessoas que estavam aqui na porta. Em um momento, o ônibus do transporte público passa e ele pega uma lata de cerveja e joga neste ônibus. O motorista para o veículo, desce e o homem começa a ofendê-lo. Depois das agressões, o homem ainda ameaça de morte o dono do estabelecimento. O seu Messias conhecia o motorista do ônibus porque também é motorista de caminhão e tentou intervir, mas foi agredido. O que ele disse para o senhor no momento em que ele desceu ali do ônibus e começou a agredir o motorista? Ele muito alterado, muito nervoso pela situação que ele tinha bebido. Ele tinha consumido muita bebida alcoólica e muito nervoso. Eu fui pedir para ele para não fazer isso, porque o rapaz estava trabalhando, o motorista do ônibus estava trabalhando, não tinha culpa de nada. Ninguém tinha culpa dele perder o telefone. Aí ele começou a me agredir, me empurrou, me agrediu, deu soco no meu rosto, chutou a minha cabeça, me jogou no chão. E eu uma pessoa já chegando na parte idosa, 52 anos, ele um jovem, acho que nem 30 anos ele deve ter. E ele faz academia, muito forte, muito agressivo, todo mundo tem medo dele, por causa do histórico agressivo dele. Aí ele começou a me agredir. E se não fosse, se o pessoal estava aqui para segurar ele, se ele tivesse acertado aquele chute na minha cabeça, eu estava no hospital fazendo uma cirurgia na cabeça, alguma coisa, que eu tinha machucado muito, ele me acerta aquele chute, porque ele é muito violento. As imagens mostram o momento em que o seu Messias é empurrado e acaba caindo, bate no ônibus e cai no chão. Mesmo assim, o homem continua com as agressões e só não atinge o seu Messias, que ainda estava no chão, porque as pessoas que estavam aqui protegeram-se. Eu fiquei bastante machucado, hoje que eu estou aguentando andar mais ou menos torto ainda, por causa da minha coluna, escureação pelas pernas dele, arrastar, minha cabeça doendo ainda, um pouco ainda, né, dele chutar eu. Diante dessas ameaças, a gente resolveu tomar as providências, registrar o boletim de ocorrência e pedir proteção, né. E aí, depois de registrado o boletim de ocorrências, a polícia começa as investigações para identificar e localizar esse homem também, que mora muito próximo aqui do senhor. É, ele mora pertinho aqui, ele mora próximo aqui, né. Então, sempre ele vem aqui e sempre a gente já conhecia o histórico dele de violência. Mas, pelo que ele era comigo aqui, eu não esperava dele fazer isso comigo. Então, eu tive a liberdade de pedir ele para não fazer, ficar agredindo o ônibus, agredindo os meus clientes aqui. Aí, eu fui pedir ele para não agredir, ele pegou e veio para cima de mim. Então, eu vou usar esse resultado que eu acho que, né, eu vou tirar permissão. Então, eu vou tirar o de novo assиновاتBack . Então, eu vou tirar essa testa para vocês. E aí, olha para isso que eu fui tirar de novo, lá vem,대? Então, eu vou tirar o tempo. Obrigado.